Você sonhou que estendia roupa no varal? Estender roupas no varal significa que a pessoa está tendo necessidade de compartilhar emoções e sentimentos com outras. Ela não está comportando os próprios sentimentos e as próprias emoções em virtude dos episódios que está tendo na sua vida. Se a pessoa só está lavando roupa, então ela quer se livrar das más línguas, das pessoas que falam da vida alheia. Isso está incomodando a pessoa e ela sente a necessidade de limpar isso da vida dela. Com certeza a pessoa fica pensando como é que eu posso fazer para me livrar dos falastrões, das pessoas que falam demais, falam da vida das outras. Se você vê roupa limpa em sonho, está anunciando saúde para o sonhador. Roupa limpa e bela, bonita, prosperidade. Quer dizer que está havendo um incremento, um formoseamento nas áreas da vida do sonhador. Se a pessoa sonha que está vendo uma lavanderia no seu sonho, então indica um desejo de pureza. A pessoa tem pensado, raciocinado acerca da pureza. Ela gostaria que tudo fosse genuinamente puro. Mas se a pessoa sonha que está estendendo as roupas íntimas, então ela com certeza já está naquele processo de estar compartilhando segredos íntimos da sua vida com outras pessoas. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal, é sonhos com roupas e acessórios. Até vou deixar aqui no card, pode vir a somar positivamente na interpretação do seu sonho. Prezados internautas, deixem os seus likes. Se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso. Largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. Ó, gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado por assistir aos meus vídeos.